É pessoal, será que dessa vez a solução proposta para o Ethereum iria resolver de vez todos os problemas que você pode encontrar nessa moeda, que faz justamente com que as pessoas busquem outras alternativas? Será que agora o Ethereum iria desbancar todos os outros ativos que vieram para compensar o buraco que o Ethereum deixou? Bom, aqui quem vos fala é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E meus amigos, para comprar Ethereum e várias outras criptomoedas, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link na descrição é referente a um robô de operações que trabalha na Binance. Bom, meus amigos, o cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, que ele não é o responsável diretamente pela rede, não é o cara que manda, mas ele é extremamente respeitado. Então o Ethereum, sim, é algo descentralizado, mas ao mesmo tempo, o que o Vitalik Buterin fala tem um peso muito grande. E o que acontece é que, devido às altas taxas que existem na rede Ethereum, muitas pessoas, muitas instituições deixam de utilizar essa moeda e buscam outras alternativas. O exemplo disso foi o crescimento da ADA Cardano que tivemos em tempos passados, a ascensão da Solana, da Avalanche, e de muitos outros ativos e protocolos que trouxeram soluções para compensar buracos que o Ethereum deixou no meio do caminho, no caso, ser um ativo excepcional, porém com taxas muito altas. A própria rede BSC, que é a Binance Smart Chain, da Binance, maior corretora do mundo, só cresceu tanto assim porque justamente veio aí para tampar o buraco do Ethereum. Mas enfim, o Vitalik Buterin propôs aí uma melhoria chamada de Sistema Multidimensional EIP-1559. Então a ideia é que nem todas as transações fossem processadas de igual modo. Então esse seria um tipo de cálculo de taxa que iria avaliar cada transação da rede que está sendo processada, separando um limite específico de gás que pode ser usado como um recurso. Bom, na verdade a solução proposta por ele é um pouco mais complexa do que isso, e dentro dessa solução ele ainda exemplificou duas possibilidades de caminho para que chegassem a esse resultado. Mas o que importa aqui para a gente são necessariamente as soluções propostas. E eu digo isso porque, apesar de termos várias outras criptomoedas, e por consequência outras redes que visam solucionar aquilo que o Ethereum não consegue alcançar, que são as taxas baixas, ainda assim a gente tem um investidor institucional tendo uma preferência absurda pela rede Ethereum. Você vê muita gente trabalhando com Solana, você vê muita gente trabalhando com Avalanche, com Ada Cardano, enfim, mas ao mesmo tempo, mesmo o Ethereum tendo taxas tão altas, tem muito investidor institucional trabalhando com o Ethereum. Então a partir do momento que o Ethereum começar a arrumar sua casa, e já faz tempo que eu estou falando isso, a gente vai ver uma explosão do Ethereum. A gente vai ver aí sim uma verdadeira adoção em massa. Será que veríamos, inclusive, o Ethereum passando o Bitcoin em relação à dominância de mercado? Eu já não sei, mas digamos que essa solução sendo implementada, a gente vê tal possibilidade se aproximando um pouco mais. Então você que fala que o Ethereum não é uma boa alternativa, não é algo muito bom, não vale a pena holdar, eu mudaria um pouco esse raciocínio. Óbvio que, por conta de determinações da Comissão de Valores Mobiliários e regulamentação do escambau brasileiro, eu não posso dar dica de investimento, então nada que eu falar aqui é uma dica de investimento. Mas eu, particularmente, baseado nessas informações, penso em dar um peso um pouquinho maior na minha mão de hold de Ethereum. Por quê? Embora todas as atualizações que tenho na rede Ethereum demorem muito para acontecer isso, por conta da sua descentralização, obviamente, ainda assim, se isso daí for para frente, muitas das moedas que comeram os holders do Ethereum, agora iriam os vomitar de volta. Então a galera que comprou as outras moedas, até os investidores institucionais que estão apostando em outros protocolos, porque o Ethereum não os atende plenamente, principalmente em relação a essa parte de taxa, essa galera vai voltar aí para o Ethereum, né? Então a nossa ideia é sempre antecipar o movimento. Mas e você, o que acha a respeito disso? Seria só uma ilusão? Isso não está para acontecer? Ou realmente vai acontecer? E se acontecer, vai valorizar? Coloque aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.